A alimentação natural para cachorro gera muitas dúvidas, não é mesmo? Principalmente aqueles alimentos que são rica fonte de carboidratos e amidos, né? A gente sempre fica na dúvida, será que o cachorro realmente digere carboidrato? Será que é adequado para ele? Bem, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os cinco principais benefícios do inhame para o seu cachorro, como você deve oferecer para ele de forma segura e os cuidados que você precisa ter. Bem-vindo ao canal Dieta de Cão, Cristina aqui falando com você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque aqui o seu cachorro é rei. Bom, gente, olha, dos cinco benefícios, o quinto é extraordinário e bem pouco comentado. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudinho sobre o inhame e tirar todas as suas dúvidas. Bom, o primeiro benefício, ele é rico em fibra, uma fonte de fibra extraordinária. Tem alta concentração de vitamina C e das vitaminas do complexo B. E apesar de ter um teor baixo de gordura, o inhame é rico em ácidos graxos monoinsaturados, que são importantes para a redução do colesterol LDL. Então, se o seu cachorro está com algum probleminha com o colesterol LDL, que é o colesterol dito ruim, né, entre aspas, você pode oferecer sim, colocar o inhame na dieta dele. E também ele é rica fonte de potássio, que é importante para o controle da pressão arterial. Então, para você também, se você tem pressão alta, coma mais em âme. Bom, e agora o quinto benefício que eu falei, extraordinário. E é por quê esse benefício? É por conta do potente anti-inflamatório chamado diogenina, que ajuda no tratamento da artrite. Então, aqueles cães mais idosos, que são propensos a ter problema de articulação, coloquem a inhame na alimentação dele. É uma condição crônica em muitos cães, né, não só por causa da idade, mas tem raças que são mais propensas a artrite, né. Os cães de raça grande, por exemplo, né, eles têm muito probleminha com artrite, sim. Então, esse anti-inflamatório, ele ajuda a desinflamar as articulações. E também melhora a função renal e hepática. Então, não tem porquê você não introduzir o inhame na alimentação do seu cachorro. Agora, se você quer mais detalhes sobre alimentação natural, se você quiser montar uma dieta segura e preparada para o seu cachorro, você precisa, sim, ter mais recursos, né, precisa ter mais conhecimento. Por isso que aqui eu indico esse curso que eu deixo aqui na descrição. Se você quiser saber mais sobre alimentação natural, preparar especificamente para as necessidades do seu cachorrinho, você pode, sim, se orientar aqui embaixo. Bom, e o inhame, ele deve ser cozido para evitar a toxicidade dele cru, certo? Você nunca ofereça amidos crus para o seu cachorro. Amidos sempre, as fontes de amido concentradas devem ser cozidas. Então, cozinhe o amido, então, cozinhe o inhame em pedaços pequenos, amasse com garfo. Se ele nunca comeu, então, pode achar bem estranho o sabor, né, então, é sempre dar uma amassadinha com garfo, mistura com a comidinha, e ele vai comendo numa boa esse inhame aí. Bom, evite ele cru, de toda maneira, evite os temperos, né, sal, açúcar, a pimenta, né, nas moscadas, então, aquele inhame que a gente costuma cozinhar para a gente, que passa na manteiga, passa, né, que faz uma, um refogadinho mais especial, esse inhame você não pode dar, só o inhame cozido na água, certo? Já é suficiente, e é o que tudo que o cachorro necessita. O inhame já é muito saboroso, né? Então, se você amassar ele, botar um pouco da comida que ele está acostumado, beleza, ele vai comer. Certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, curtido aí, e tem uma playlist aqui de o cachorro pode comer, o cachorro pode comer várias coisas, então, está aqui indicado aqui em cima. Tá? Muito obrigada pelo seu tempo, até o próximo vídeo.